O Jardim Jesus Cristo amava Foi no círculo do Mojão E o maluco, o maluco, o maluco, o maluco E o maluco, o maluco, o maluco E o maluco, o maluco, o maluco, o maluco E 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 o maluco, o maluco, o maluco Essa sinta é feita de Pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL